Música Eu cheguei a ter contato com a Unifenas através do vestibular para a veterinária. Fiz o vestibular para a veterinária, fui aprovado e cheguei a cursar há três anos. Ao final do terceiro ano, eu comecei a conviver com pessoas ligadas à fisioterapia. Na verdade, eu já tinha feito o estágio desde os meus 15 anos, no segundo grau na Caixa Econômica. E eu queria continuar na carreira de banco, então eu permaneci na carreira e quis fazer administração por ser um curso mais amplo. E um curso que daria talvez facilidade para me encaixar no mercado. E resolvi e tentei fazer o vestibular para a fisioterapia, devido ao contato com alguns colegas que já faziam também. E acho que foi uma escolha perfeita que eu fiz na época, né? Não me arrependo, não tenho nada contra a veterinária, medicina veterinária, mas eu me identificava bastante com a fisioterapia. Eu fui promovida, né? Eu entrei na faculdade, eu entrei na verdade, quando eu entrei na faculdade, mesmo passando dois meses, eu entrei como coordenadora de aula de atendimento. Quando eu formei, eu vou sair do banco gerente. Então, nesse período aí de quatro anos de faculdade, eu pude perceber que eu tive em torno de oito promoções. Em 97, em dezembro de 97, eu concluí o curso de fisioterapia. Aí eu falei, Belo Horizonte é o caminho a seguir. Aí procurei o meu irmão, conversamos bastante. Ele me indicou alguns lugares que ele tinha contato, alguns profissionais. Procurei esses mesmos profissionais, mas não tive êxito em nenhuma contratação. Aí, a partir desse momento e do apoio, que eu não esqueço jamais dele, do meu irmão, Sérgio Freire, a partir do apoio dele, nós montamos uma clínica. Para você crescer mais, eu preciso realmente de uma pós, por isso que eu procurei a Unifenas novamente, para me dar continuidade nesse processo, porque a faculdade lançou a pós-graduação e isso facilitou o meu conhecimento. Eu atuo no cruzeiro, na parte da manhã, a manhã inteira eu estou na Toca da Raposa, com trabalho na reabilitação dos atletas, com trabalhos preventivos também, que hoje é super importante na área. À tarde eu tenho o trabalho na clínica, né, que eu recebo vários atletas, além de pacientes normais também. Normais entre aspas, né, porque a maioria pratica esporte também. Eu tinha um antigo coordenador, que ele falava, quando eu estava quase formando, quando eu formei, na verdade, no dia que entregou ali o diploma, ele informou. Ele falou, olha, a gente te viu como estagiária, hoje a gente tem o prazer de entregar para uma gerente.